Olá pessoal, eu sou o Marcelo Santos e hoje trago uma ferramenta de inteligência artificial gratuita e limitada para criar músicas de maneira muito fácil. Essa ferramenta veio para bater de frente com a plataforma Suno, que a maioria da galera já conhece. Então, se este vídeo estiver ajudando você de qualquer maneira, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Bom, então chega de delongas, vamos ao vídeo. Bom pessoal, vamos então continuar o nosso vídeo. Antes de passar o conteúdo principal do nosso vídeo de hoje, que é para a criação de músicas com inteligência artificial de maneira gratuita e limitada, eu quero passar para vocês mais uma ferramenta que com certeza pode auxiliar demais vocês nos projetos do dia a dia. É essa ferramenta aqui, galera. Ela tem aqui algumas ferramentas dentro da plataforma e tem duas ferramentas aqui que são muito utilizadas. A gente tem aqui algumas opções de ferramentas. E a gente tem aqui duas ferramentas que são muito utilizadas pela galera. Que é para remover o fundo das imagens. E também a ferramenta para fazer o pisqueio das imagens. Essas duas ferramentas são muito utilizadas, pessoal, como vocês já sabem, né? E tem muitas plataformas por aí que cobram por esses serviços, tá? Aqui a gente consegue fazer de maneira gratuita. E essa ferramenta aqui, ela também tem a opção para a gente indicar outras pessoas, tá? Então, se você indicar outras pessoas, você vai ganhar créditos aqui dentro da plataforma e vai poder utilizar ainda mais a ferramenta de forma gratuita. Então, aqui, galera, para a gente começar a utilizar essa ferramenta, é muito simples. Pode selecionar aqui qual das opções que a gente quer. Vocês podem dar aqui, depois, uma conferida nessas outras opções. Aqui a gente tem quatro opções, como eu falei. Vamos utilizar aqui essa primeira opção para a gente remover o fundo de uma imagem. Eu vou, então, selecionar a opção. Vai carregar aqui a interface para mim. Aqui não tem muito o que fazer, né? É só fazer o upload da imagem. Aqui também tem um vídeo, caso você queira dar uma assistida depois para conferir melhor sobre a ferramenta. Então, vou fazer o upload de uma imagem. Vou selecionar aqui, essa imagem aqui, por exemplo. Vou clicar para abrir. E a ferramenta já me traz aqui o resultado. A imagem com fundo removido. Muito rápido, galera. Como vocês acabaram de acompanhar. Muito simples de utilizar essa ferramenta. Utilizar ela, basta fazer o download aqui. Nesse botão, pode escolher se quer a imagem em formato PNG ou JPG. E fazer o download aqui nesse botão. Muito simples, galera. Aqui está a imagem já no meu computador. Quando vai ser utilizada em algum projeto. Muito legal essa ferramenta. É uma ferramenta simples, mas funcional. Pode quebrar um galhão para a gente, muitas vezes. Então, aqui, galera. São essas quatro opções de ferramentas que a gente tem. Vocês podem fazer os testes aí. As outras opções depois, com mais tempo. Vamos passar agora para a próxima ferramenta do nosso vídeo de hoje. Bom, galera. Vamos agora, então, continuar aqui o nosso vídeo. Com a nossa segunda ferramenta do vídeo de hoje. Que é essa ferramenta aqui. Para a criação de músicas com inteligência artificial. Ela é uma ferramenta bem legal de trabalhar com ela também. Aqui são algumas amostras das músicas criadas aqui pela plataforma. Essa plataforma aqui, a Sonauto. Ela veio para bater de frente com a plataforma Suno, tá, galera? Muitas pessoas já utilizam a Suno. Criar suas músicas. E essa plataforma aqui, no momento da gravação do vídeo, está totalmente gratuita e ilimitada. Então, não sei até quando que ela vai continuar dessa maneira, tá, galera? Então, se você quer criar suas músicas aqui dentro da plataforma. É bom você agilizar aí para começar a criar imediatamente. Então, aqui, pessoal. É muito simples para a gente criar uma música. Eu vou, primeiramente, aqui colocar uma parte aqui dessa música para a gente ouvir. Hey, we had our doubts, but now we're stronger, and that's okay. Hey, let's tell the world that we're in this together. Well, então, como vocês podem ver, né, galera? Fica uma música bem legal, ó. É apenas uma moça, né? A gente vai criar aqui uma música juntos. Aqui tem mais músicas que foram criadas aqui pela plataforma. Tem bastante coisa legal aqui, galera. Vocês podem ouvir depois. Para a gente criar uma música aqui dentro da plataforma, é muito simples. Basta a gente vir aqui em Make a Song e dar um nome aqui para o nosso projeto. Vou criar aqui um projeto de música country. Muito legal, galera. Aqui, a ferramenta está perguntando para a gente qual vai ser aqui baseada em qual artista, tá? Eu tenho aqui alguns artistas que eu fiz uma pesquisa aqui por cantores calmos aqui no Google. Eu vou escolher aqui essa primeira aqui, a Dolly Parton. Então, eu vou vir aqui na ferramenta novamente e vou digitar aqui o nome dela. Uma coisa importante aqui, galera, é que a ferramenta não vai clonar a Dolly Parton. Ela vai apenas pegar o estilo dela e vai criar uma música em cima disso. Bom, aqui está. Já a ferramenta já me sugeriu, ó. Dolly Parton. Aqui, a ferramenta traz opções de prompts. Eu vou escolher aqui, por exemplo, esse primeiro prompt aqui, ó. E aqui, a ferramenta está me pedindo aqui para mim colocar aqui um trecho da música, né? Um pedacinho sobre o que eu quero a música. A gente também tem a opção aqui avançada aqui embaixo, ó, galera. Que a gente pode aqui, no caso, né, adicionar a letra da música, tá? Mas eu não vou fazer aqui por essa parte, tá? Eu vou fazer de maneira mais simples. Eu vou desativar isso aqui e vou deixar aqui para IA criar para mim. Vou apenas vir aqui no Google, ó. E vou pedir uma música sobre uma viagem a Paris. Muito simples assim, galera. Com poucos cliques, você cria uma música aqui dentro da ferramenta. Então, vamos colar aqui. E agora aqui, galera, basta a gente clicar aqui em Generate e aguardar para ver o resultado que a ferramenta vai trazer para a gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar aqui nos comentários, que assim que possível eu vou responder vocês. Assim que a música estiver pronta, eu volto para mostrar o resultado. E aqui está o resultado, galera. A ferramenta me traz aqui três resultados. Então, a gente vai ouvir aqui para ver como é que ficou. Vamos ver aqui a segunda opção que a ferramenta me entregou. Eu peguei meus bolsos, deixei sem um traço. E indo para Paris para encontrar meu lugar. Eiffel Tower, under the moon's embrace. Vamos agora ouvir a terceira opção que a ferramenta entregou. Eu peguei meus bolsos, deixei sem um traço. E indo para Paris para encontrar meu lugar. Eiffel Tower, under the moon's embrace. A dream in my heart, at an unwinding pace. In the streets of Paris, we walk side by side, under the stars where dreams come. Então, aqui, galera, tudo é uma questão de a gente ir testando aqui os limites da ferramenta. Como vocês viram, eu trouxe aqui três opções de músicas. E o melhor de tudo, de maneira gratuita e ilimitada. Então, pode criar aqui quantas músicas você quiser aqui dentro da plataforma. A ferramenta não está adicionando nenhuma restrição no momento da gravação desse vídeo. A gente tem aqui ainda a opção para editar essas músicas. Pode clicar aqui em Edit. Podemos aqui aumentar o tempo da nossa música. Ou então, até substituir aqui uma parte da música. Tanto no início quanto no fim, tá galera? Então, seria só posicionar aqui essa parte verde aqui da ferramenta. E clicar aqui em Regenerate para a ferramenta gerar a música para a gente novamente. Porém, agora com mais tempo de música, né? Então, vamos cancelar aqui. A gente também tem aqui a opção Split Parts. Seria aqui para remover o vocal da música e também para mostrar todas as partes da música. E aqui a ferramenta me mostra a música, né? Separado pelos instrumentos e também pelo vocal. Então, aqui fica só o vocal. Aqui tem outros instrumentos, né? Enfim, aqui tudo separado por partes, tá galera? Então pessoal, o vídeo de hoje era isso aí. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho e deixe seu like. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.